O Centro do Rio de Janeiro está se acostumando a esse tipo de decoração. Em um ano e meio, o Circuito Rio Antigo levou a corrida para as ruas históricas da cidade, que já conta sua própria história. Começou com 1.800 pessoas na etapa Rua Larga em 2010, em dezembro de 2010. E hoje chegamos aqui em agosto de 2012 com 8 mil pessoas correndo. Um recorde entre todas as etapas, gente que lota a 1º de março. A etapa é do passo imperial, mas o passo que manda é bem mais ligeiro. O percurso de 5 quilômetros segue em direção a Presidente Vargas. O resto da turma sobe a perimetral para somar 10 quilômetros. Segue até o antigo prédio da Polícia Federal, com a vista do Pier Mauá lá embaixo. Os dois percursos voltam a se encontrar na Presidente Vargas. Contornam o campo de Santana antes de serpentear pela Lapa. O bairro de todas as tribos aceita qualquer fantasia, mas o super-herói de verdade se veste como simples mortal. Clodoaldo Ferreira chega tão rápido que surpreende até o cinegrafista oficial. É o campeão dos 10 quilômetros com 31 minutos e 38. Conseguidos com muito suor e pouco descanso. Eu sou auxiliar de serviços gerais em Petrópolis, né? Aí eu treino dois períodos, todos os dias de segunda a sexta, e graças a Deus o trabalho vem dando certo. A primeira mulher é Marcela Gomes, com 39 minutos e 14. Uma argentina que já quase nem tem sotaque. Já sou quase brasileira. Brasileira, que já nasce conhecendo um pouco da nossa história. Brasileira, que já nasce conhecendo um pouco da nossa história.